Begazinha solução! Begazinha solução! Começando de confusão! Sou vivendo agora para a ascensão! Vou dizer que ela está espalhando para todo mundo, que agora é fitness! Já teve sorte da laica se arrotado... Mostrando a pata de caminhão... Batata doce com famba! Alô? Alô, Tis Maedes? Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom! É a Assunção que está falando, é? É! Assunção, eu estou lhe ligando, porque assim... O pessoal está todo mundo comentando que agora você é fitness! É verdade que você virou fitness? Virou o que, Minó? A senhora virou, a senhora se tornou fitness! E o que é fitness? A senhora tem ciência que está espalhando para o povo que a senhora é fitness! A senhora está ouvindo o que eu estou dizendo, ou não é Assunção? Eu estou ouvindo, eu estou espalhando o quê? Que a senhora agora é fitness! Eu não estou entendendo esse nome, não! Eu digo, a senhora sabe que todo mundo está espalhando, que a senhora é fitness! Que a senhora se tornou fitness! A senhora está sabendo disso aí? E o que é esse negócio de fitness, hein? Fitness é aquelas mulheres que vão malhar e vestem aquelas calças de laica coladas mostrando a pata do elefante Eu só come batata doce com ovo e depois eu dou no pôde! Ai, para uma pôa! Mãe gostou, mamãe dá para ser uma fixe! É, pode sim! Tudo marombada! Ela dá para ser uma fixe! Aquelas bichonas tudo marombadas com aquelas roupas bem... É, a senhora tem que usar fixe! É um cururu! É um choquemas! Tu gosta do fitness? Gostei! Fixe! Alô? Alô! Chama a Dona Asensão! Quem é, hein? Eu quero falar com ela porque ela não é fitness, né? Não, não é fitness não, é idosa! Ó, então eu vou mandar uma roupa dela de fitness e você receba isso, uma cansa bem acorchada. Eu receber? Sim. Ah, pois mandem, que de repente vão saber o que é bom, porque eu não sou de brincadeira, não, pra estar mandando produto pra mim, não. Vou lá na delegacia e de repente mando produto pra você. Eu vou mandar um cuscuz com ele pra você, que você é fitness também. Eu não sou fitness, não sei nem o que é isso, meu filho. Fitness é mulher que malha glúteo quando ele tá caído, sabe? O teu não tá caído, né? Não, acho que é o seu que tá arrombado, seu viado safado. Olha, o teu tá caído. É grúteo, o nome é grúteo. Não, dá mais, viu? Horrinho, horrinho. Eu não vou lhe tomar mais de novo, não. Olha, quando eu abo um papaiá daquele de batata doce com ovo, né? Ei, que malha glúteo. Uma delícia. Ô gatinho da mortal fitness, homem. Alô? Tem como ser uma assunção fitness pra mim? Tem que, como eu pegar seu numerozinho, vou errar pra delegacia e você vai saber o que é bom, seu viado safado. Olha, meu filho não é viado, meu, viu? Tu dá as provas, dá. E hoje é joia. É a pinha, tá vendo? A malha, né? Ela tem o abdômen trincado, né? Trincado. Trincado. Aí tem que comer batata pra saltar. O nome é gaze. A tua mulher vestida na roupa da terra. Tinha que passar manteiga pra entrar. Era os quatro homens puxando, tem que ter um frotão. O fixe. Tá vendo? Ela tá sem fogo. Eu não vou lhe tomar novo. O que é o tamanho? Lega, 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 lega. É o fixe. Fitness? Não, não é. Ah, não. Tá, só. Alô? Opa, é porque eu queria falar com a dona função, mas tão só desligando o telefone. É, porque se você disser o nome, fica mais fácil. Como é que você sabe que tem uma pessoa que quer um negócio e você não sabe o nome da pessoa? Fica difícil, né? É porque ela tá malhando muito, aí tá ficando torada no grosso. Igual um homem. Ó, se você tiver com brincadeira, sabe o que é que vai acontecer? Eu dou parte de você. Abro um B.O. e dou parte de você, viu? Porque é muito fácil. É fácil, fácil. É tu que vai me acompanhar na minha física. Quem? Tu vai comigo fazer polichinelo. Você tá endoidão, né? Não foi tu que ligou pra mim, querendo fazer um apoio de frente? Menina, eu tenho que fazer, viu? Eu não ligo pra quem eu conheço, quanto mais pra quem eu não conheço. Tenha vergonha, sei futuro. Ei, mas não são fitness, tá aí, não tá? Sim, deve tá aí mesmo. Lá. Nesse seu c******o vai que você dá o c******o todo dia. E fitness? Esse é fuleiro. Olha, aqui tem... Eu vou pra... Tem fitness? Tem b... A senhora tem fitness? 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 A senhora tem fitness? Pegadinha do musão. Ô, mas, ô, pegadinha que eu sou, eu vou lutar agora. Na maior fitness do Brasil que a família, lembrando, cê pode entrar na minha loja virtual, ver minha camiseta com franzi, também caneca, caba passar do mar, chineca, aqueles filzinhos de botar água. A família tem bochecha muito grande, bochechona. A família tem bochecha muito grande, bochechona. É, bochecha. Ela é conhecida como fofão. Fofão. Você lembra do fofão que ela é da turma do Balomão? É, bochecha. É, bochecha. Eu vou falar sobre as mães que contam muita mentira pro filho. É, não, né? Bicho papão. Fofão. Fala do bicho papão. Exato. Fofão. Alô? Alô, tudo bom? Abaixei, deixa, abaixei. Tudo bom? Dona Mília? Sim. Dona Mília, a gente aqui é da comissão da verdade, meu nome é Gil Veto Pinótei. Se a gente está fazendo uma pequena pesquisa sobre as mães que mentem para os filhos, o que a senhora acha disso? Homem, eu acho que ela não tem não o que mentir. Ah, não é? Bom, na minha opinião, na minha opinião, né? Ah, tem vezes elas contam até para proteger os filhos, né? Só querendo o bem, mas mente. Quais são as mentiras que a senhora acha que as mães mais contam para os filhos? O que eu sei é que onde eu moro, já me tiram um monte para os filhos, são mais educadas. Eu não sei se a educação com a mãe também já não deu. Não é duro para os filhos, para respeitar as pessoas mais velhas, tá? E umas vai dar de comer para o filho, ou o filho não quer ir para casa, já está tarde, fica brincando na rua, não quer ir para casa. Aí ela faz os gostos do filho, porque ela não tem que fazer os gostos do filho. Uma criança pequena, com 3, 4 anos, que diabos está fazendo na rua até 9, 10 horas da noite, brincando mais um raiuzinho, né? Eu acho que uma hora dessa, uma hora de criança, está aí em casa brincando, não sei. Ou em casa, ou estudando, assim, uma coisa que desceram na televisão, não é, ou não? É, dá mais. Eu vou até anotar aqui para mandar esse relatório para onde? Quanto mais algumas mentiras que a senhora sabe que as mães contam por filho? Ah, mas eu sei, mas eu esqueci. Já vi um, isso aqui, não é nem, eu vou falar um negócio para vocês. Isso é uma amiga minha, tem, não é nem para colocar aí. Eu estou só dizendo assim, não coloquei nada. Aí um dia, eu tenho uma amiga, que era doido, eu ia para casar, casou, aí teve uma filha, né? Aí um dia ela foi dar de comer para a menina, a menina não quis comer a comida. Ela disse, se você não comer essa comida, eu vou botar na sua boca para você comer engasgada. Está vendo? Isso é para uma mãe falar isso aí? Isso é para uma mãe falar isso. Se você não comer, eu vou botar a comida para você engolir e se engasgar. Isso é para uma mãe fazer isso? Falar isso? Ah, mas isso é muito horrível, viu, Emília? Para deixar que eu nem vou botar, que ninguém vai saber. Olha, teve uma mãe no estado do Colorado, que ela disse para o menino, sabe para o filho? Mentira, disse, olha, se você fizer xixi de novo fora da privada, o seu pintinho vai cair. Ui, aí você não pode também falar, não é? É, teve outra também na Namíbia, que ela disse ao filho que se ele não comesse, o Papa Figo vinha carregar ele dentro de um saco. É? Ah. E fica chamando, fica chamando o filho, vamos embora, se não for, o bicho vai pegar, ou o fulano vai pegar, ou o fulano vai pegar, ou isso vai pegar. Não, pega o menino, você vai agora, você vai agora, pega no braço do menino, leva para casa, né? É. Não é não? É. Ele pode chorar, pode se pernegar, tem que levar para casa, não tem que fazer gosto de criança pequena, né? Ah. Não, aqui tem umas mães aqui que ela já vai ensinando o mal respeito aos filhos, sabe, os filhos, pequenininha, pequenininha, não é grande não, não é assim? Por isso que quando se cria, se cria uns cãos. É, os cãos, os meninos cãos. E, quando tu era pequenininha, Dona Emília, tu lembra assim quando tua mãe conversava com você, se ela chamava algum apelidozinho antes de mentir? Ah, eu não lembro disso aí, não, ó, eu não lembro, não. Ah, tu disse que sua mãe mentiu, dizendo que se você não comer, você ia ficar a cara do fofão. Hum. E você ficou. Você não tem o que fazer, não, cachorro sem vergonha, tenha vergonha, viado sem vergonha. O fofão? É, exatamente, doutor, essa fofão é da família de papai. A família só tava tão boa, né? Ela só tocou algumas intimidades no fofão. É de coragem a luz. Eu não vou ligar de novo, não, vou lá. Liga, 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 liga. Ai, Maria, que coisa horrível. Onde é que eu? Não precisa nem assustar, porque eu não tenho que comer. Alô? E essas bochechas, hein, fofão? Ai, procurava teu lugar, vai, cachorro. Bem que disseram que tu era fofão mesmo. Tenha vergonha, cachorro. Você conversa, porque tá conversando isso aí. Quem foi isso aí que falou isso aí? Quem foi? Fale pra mim quem foi esse viado que falou isso aí pra você. Quem falou foi a turma do Balomar, viu? Onde é que você é? Onde é que você é? Onde é que você é? Fala aí pra mim onde é que você é. Onde é que você é? Eu não, ó, eu nasci, eu nasci no cito. Eu nasci no cito, eu nasci, é macho. Eu nasci no cito, eu nunca nem vi isso aí. Eu tinha uma amiga, eu tinha amiga, nunca vi ninguém falar isso aí. Nessa época aí as pessoas respeitavam os outros. Tanto os pais que mandavam as crianças respeitarem. Mas você, você tá inventando de cabeça. Nessa pesquisa aí eu nunca vi isso aí. Ah, Maria, tu é escritinho, fofão. Você não tem o que fazer não, viado, sem vergonha. Fofão? Exatamente, doutor. É da família de fofão. É, conhece quem foi fofão. A gente aí entende, viu? Não quero e outra mãe que diz assim, se você não comer por cima, vai por baixo. É, mas por baixo também, já. Eu não vou dar de novo, não vou dar de novo. Lega, 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 lega. Ai, não, 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 não. Oh, não, não. Tem uns que não fizer isso. Alô? Minha senhora, sua mãe é minha. Você sabe com quem você tá falando agora? Problema. Você tá falando agora com o senhor de idade, viu? Liga aí, o que você quer comigo? Ah, mas tua voz é tão opaca. Olha, você, eu vou lhe colocar o senhor na justiça que é pra poder você saber respeitar as casas de família, viu? Eu queria falar com a Emília, não tem culpa disso, não. Você não pensou por quê, rapaz? Não, não. Você não tem o que fazer, não, é? Não, porque a Emília queria falar comigo. E ela que ela nada, rapaz. Ah. Procure o que fazer, rapaz. Eu tô achando tua voz tão diferente. Não tem com o senhor Maia Emília aí, não. Ah, de você, eu só descobri, viu? Eu sou filho da mãe. Oi? Você é desocupado. Eu vou. Ah, de você, eu só descobri, viu? Eu sou a Maia Emília pra eu falar com ela. Mas você tá se lembrando com a minha mulher. O que foi que você falou pra você dizer com a minha mulher? Não, não disse nada, não. Ela que falou em casamento. Tem vergonha. Oi? Procure o que fazer. Não, eu sou o namorado dela. Namorado o quê que ela vai ser vergonha, filho da p***a? Eu vou lutar pra ela mais tarde, viu? Você vai telefonar pra sua mãe, papai, que pariu, porque eu te lembro a sua. E você é o que dela? Se ligar pra quem agora eu vou dar pra de você, viu? Ah, tu deixa de mudar a voz e me respeita, viu? Ela respeita pra nada, filho da mãe. Acha lá ficar pra lá, filho da p***a? Era um senhor de idade? Tu acha que era um senhor de idade? Era ela. Pegadinha do Luzão Pegadinha do Luzão Eu vou ligar agora pra Águila. Eu vou falar sobre a Luzi, cantada. Moleque, vai bater no meio da rua, recebe aquela cantada. Foi, 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 foi. Mas quer achar bom, outras não gostam. Ela é com demais, é conhecida como forrageira. Forrageira é aquele equipamento que a gente bota tapinho pra moer pro gado. Aqui não para de comer, você é botando tapinho do lado, do outro lado sai tudo picado. Forrageira é mulher almeja. Forrageira não é, é com demais. Homem, homem, homem. Alô. Alô, quem tá falando? Quem tá falando? Ô, tá dona Águila, é? É. Ô, dona Águila, eu podia falar com a senhora um segundinho? Vá, Adi, fale. Dona Águila, a gente é aqui da revista F de Fêmea e a gente faz algumas pesquisas sobre o que a mulher acha de levar cantada. Qual é a sua opinião? Eu gosto de ouvir elogios, não, 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 desmoralidade, nem coisas, essas coisas do mundo, não. Mas tu tá da senhora, gosta de levar? Como assim, menino? Assim, de passando em frente a uma obra de construção e um servente de pedreiro gritando. Ai, gostosa. Você gosta? Não, 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 não gosto não. De ouvir, não. E fica subiando, chamando de gostosa. Você acha o quê? É falta de respeito. Dona Águila, e o que a senhora gostaria de ouvir de um estranho assim na rua? Sei, nem sei. Porque hoje em dia a gente só encontra com gente mal educada. A maioria do povo é tudo mal educado. Se a senhora estivesse passando na calçada, no centro da cidade, o que é que um homem poderia dizer pra senhora? Você é bonita. Ah, não. Você é bonita, uma pessoa educada. Ah. Uma pessoa especial. Ah. Mas, não, tem um que quando diz assim, olha, essa roupa é bonita, a roupa ficou bem em você, aí, tudo bem. Aí, né, não é falta de respeito, não. Dona Águila, e na sua opinião, qual é a parte do corpo da mulher que o homem não desce e fica olhando? Da fé do seio. O quê? A parte do seio, né? E se um homem desse uma cantada na senhora dizendo que o seu seio era democrata e retumbante? É uma coisa estambólica, pra mim, pra mim é, assim, estambólica, que eu nunca ouvi isso não na minha vida, não sei nem o que é isso. E ele pode dar uma cantada, ele chama o homem de forrageira? Um. Dois. O homem, o homem, o homem, o homem, o homem. Alô. Alô, o forrageira tá aí, tá? Olha, aqui, eu já peguei seu número, né? Eu vou dar parte de você, viu? Eu vou dar parte de você, você vai ver só. Mas eu não fiz nada pra ser tratado assim. Sim, mas você fala com a educação, rapaz, também? Tô falando. Você quer falar com quem? Você quer falar com quem? Com forrageira, Adla, né, forrageira, né? É a sua mãe, é a sua mãe e seu pai, aquele corno. Bote sua rajeira pra atender, vai. Vai atender, seu pai, aquele filha da p***, corno safado, você, marico. Meu filho não é marico, não. Ai, tu lá, marico é você. Não faz do meu macho, não. Ai, não. Ah, você é mãe, né, porra? Atualmente. Falando do seu pai, meu filho. O marinho é o meu guiado. É, corre-se a vergonha. Ai, é. Eu não vou lhe dar mais de novo, não. Só levando novo. Ô, porro bruto. Será, hein? O forrageira. Home, home, home. Home, home. Alô. Eu queria falar com o forrageira. E é que é a casa daqui dela, é? É, porque ela não come só. Cadê a forrageira? Tá na p*** da sua mãe. Mas forrageira não tá nessa casa aí? Tá na sua. Aqui eu não lhe conheço pra você tá ligando pra meu telefone, não. Tá igual a forrageira. Faz muita zoada e come só. Fuleiro, viado. Seguindo que você não me conhece, não vinha ligar pra cá, não. Fuleiro, viado, viado, viado. Alô. Alô, forrageira tá aí, tá? Quem? Forrageira tá aí? Não, porque sua mãe não chegou ainda por aqui, não. Por que ela ligou pra mim atrás de umas contadas? Não, da velha ia ligar pra você. Se respeite, rapaz. Tome vergonha. Vai procurar o que fazer. Ah. Você não tem família, não, é? Tão não. Eu tô atrás de forrageira pra ser minha mulher. Você não se preocupe, não. Diga a sua mãe com dinheiro que ficou debaixo do travesseiro. Deixa ele lá. Diga a ela, viu? Aí, mãe. Seu modo de quem, agora? Diga a filha solução. Diga a filha solução. Começando de conforto, eu falei que agora, a minha atividade, eu vou falar sobre uns brincos. Exatamente. Uns brincos de leite de gaga, que ela, assim, 10 reais. Rostou pra comprar, né? É caro, mamãe, um brinco de leite de gaga? Deve ser muito caro. Mais ou menos quantas? É, uns 10 reais. 10 reais. 10 reais. O que você tá falando? É na atividade, é? Sim. Ô, eu tô ligando pra senhora na atividade, porque a senhora arrematou uns brincos no leilão, aí não disse nada como é que ia pagar, até agora não apareceu, não disse a forma de pagamento desse brinco, entendeu? Brinco de quem? Do leite de gaga, um brinco que a senhora comprou pela internet. Ah, não foi eu não, filho, eu comprei brinco de internet, não. Meu, esse brinco é origem, viu? Não, eu comprei não, eu não comprei brinco nenhum. Não, não, não. Ô, então a pessoa ia atrás dizendo pra senhora desligar, eu não desligo mesmo que o negócio é sério, viu? Não, eu não vou desligar não, porque eu não deixo nada pra ninguém, eu sou positiva, eu não comprei brinco por internet nenhum, nunca, nunca. Não, na atividade, a senhora teve foi sorte, a senhora é positiva mesmo, porque a senhora conseguiu comprar esse brinco pela bagatela de 32 milhões. Oxi! Não foi uma pechinha, senhor? Quase, Maria, que conversa é essa, meu? Mas na atividade, é porque esse brinco é da cantora Lady Gaga, tá entendendo? Ah, meu Deus, quem sou eu pra comprar um brinco de Lady Gaga? Sou uma pobrezinha velha, coitada, que não tem nenhum de cair morta, moço. Ah, todos os ricos dizem isso também, eu acho que a senhora pediu pra alguém usar seu nome pra comprar como laranja, não foi? Ah, eu não sei disso não. Não. Não duvido, esse povo aí não, na atividade, seja sincera comigo. Eu sou sincera com você, eu nunca comprei um brinco por internet, eu não tenho condições de comprar um brinco de ninguém, pelo amor de Deus, moço, você tá doido? A senhora é fã dela, não é pra ter comprado um brinco de 32 milhões? Moço! Tem o nome completo, moço? Como é esse nome completo que tá aí, moço? Ah, tá aqui o nome da senhora na atividade que comprou esse brinco mais conhecido como Furadeira. Como? Furadeira, tá aqui no seu documento. Tá no c... Cara, você agora é morre, agora pode ligar assim. Ô cabaré! Cabaré! Ô cabaré! São famosos cabaré! Não comiça, não comiça! Eu me sinto bem como canjeiro, é fuar, brega, moito, é de serra de festa. Sério mesmo, eu sou bom de dar mais de novo. Quem gosta é a Magali. É um povo velho do carro. Ó, tá chamando, homem. Que vale o teu. Deixa a gente moca. Tá gravado aqui, doido, tá lascado, foleto, safado. Frente, filho de rap... Que bandido. Toma em negócio da delegacia. Ele mexe. Ele mexe de banca, ele me põe na mão. Ele mexe a polícia, jajaruda. Não tem mais, pessoal. Gritaria muita humilhação. É de novo. Eu não vou dar de novo não, vou não. Risos. 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 Saca, o mundo vem a capa. Bruto. Deu de ajudar a gravar o junto. É. Ai, mano. O pessoal não quer ajuda. É. Home, 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 home. Alô. Ô, quem é? Quem tá falando? É um marchingheiro. Ei, posso dar uma furada nas orelhas com a furadeira? Oxe, vai no p**** da de sua mãe, cachorro safado! Eu sei de mãe, viu? Eu sei de sua mãe, não. Vai pra uma p**** que pariu, viu? Alô? Alô? Ei, vocês não vão parar com as suas p**** não, é? Meu filho, quem aqui tá falando que aqui tem bina? Eu vou rastrear e vou ligar pra polícia, porque você é um palhaço. Um ridículo, você não tem o que fazer da sua vida, não. Porque você não vai procurar um emprego pra trabalhar, pra deixar de tá incomodando os outros, seu idiota palhaço. De palhaço, eu sortei o pé, ó. É, porque o seu idiota tava precisando da furadeira. Pegatinha, como são? Nigéria, olha. Pegatinha, como são? Meu Deus, eu sou do Brasil, vou ligar agora pra que essa mira. Eu sei que ela foi barrada pra ir pra Europa, sabe? Oi, 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 oi. Exatamente. Não deu certo que ela é a galinha soca, diz que pega ela. Será, hein? Diz que chamar ela de galinha soca. Ela foi barrada pra entrar no país, na, na, na... Na Bósnia, exatamente. Na Bósnia? Quem faz parte da Europa? É, os europeus. É, os europeus. É, oi, 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 oi. Não é, oi, oi, oi. Alô? Alô? Alô, Otomira? Isso. Quem é que tá falando? Oi, dona Otomira, aqui é da agência de viagem. E a gente tá ligando pra dizer que não deu certo a passagem da senhora pra Europa. Fala sério, eu não pedi não, meu filho, passagem nenhuma. Não, porque a senhora chegou aqui, dona Otomira, dizendo que eu queria ir pra Europa, porque eu ia pra Paris no bate-volta e queria ir de primeira classe, aí a gente resolveu. Não, eu, eu não viajo não, meu filho, minhas condições não dá pra viajar, não. Mas a senhora não ia de primeira classe? Não, é, deve ter sido um engano aí. Alguém tá querendo passar, fazer alguma coisa, mas eu não pedi, não, passagem não. Não pedi reserva, nada, eu não viajo não, meu filho, minhas condições não dá, não. Eu sei, mas a senhora ia pra Dubai, Moscou, ia pra onde depois de Paris? Qual era o lugar? Nenhum. E nenhuma cidade da Europa a senhora ia depois de Paris? Nenhum, nenhum. Tô dizendo a você que eu não tenho, eu não fiz plano pra nada, que eu não tenho condição. Então agora, dona Otomira, porque usaram o nome da senhora, o endereço, o título, né, e a gente tá com essa passagem aberta pra Europa. Não, 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 você pode cancelar isso aí que eu não pedi nada. Nada, nada, pode cancelar. Dona Otomira, tenho certeza que a senhora autoriza cancelar, porque depois de cancelar não pode mais voltar atrás, não. Pode cancelar. Não tão pedindo aí no meu nome, eu não pedi nada. Tô usando meu nome. Mas, dona Otomira, é tão difícil conseguir uma passagem dessa. A senhora faz o seguinte, a senhora só vai comprar passagem. Só de ir, de chegar lá, a senhora resolve. De jeito nenhum, eu não estou, eu me garanto pelo que eu faço, meu filho. Eu não tenho condição de viajar pra fora do Brasil, não. Senhora não tem interesse, não? Eu não. Pode cancelar aí. Me dá o nome dessa empresa de viagem aí. Olha, agora um dos motivos que a gente não conseguiu tirar a sua passagem foi porque no seu passaporte tinha aqui um apelido. E que apelido foi? Tinha aqui no passaporte carimbado e tudo, tinha escrito Galinha Choca. Na senhora, hein? Mas tu tá querendo me tirar do sério, né? Querendo me tirar do Brasil, Galinha Choca. Vai te lascar. Galinha Choca? Tinha aqui no Brasil. Tinha aqui no Brasil, Galinha Choca. Sim seja o espaço! Pira aロas na Ásia, ela escreve lá. Não vai trabalhar, cara! Mano, não vai trabalhar. É sério mesmo, eu não vou trabalhar. Galinha, galera, 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 galera! Passaporte, eu conseguir tirá-lo uma foto de perfil, da Tânia, tá caro? Exatamente. Una Home, hum... Home, hum, only, hum... Morte C10 de Jucurutu O Padim dos Paredões Alô Eu no lugar da passagem Eu vou dar um milho pra tu ir comendo Galinha Foca Não mexe com o povo de Deus não Que quem mexe Deus dá a recompensa Teu número tá aqui Eu vou entregar pra polícia Eu não entrego não porque eu consigo a passagem Eu vou entregar pra polícia Eu tô vendo teu número aqui Eu tô vendo sair um ovo da tua cloaca, Galinha Foca Vai, teu número vai tá com a polícia daqui a pouco Isso? Tu tem cachife e pichilinho da Galinha Foca? Rapaz, procura teu lugar, rapaz Eu não tenho tempo pra isso não Tu não tem o que fazer não Vai procurar uma lavagem de roupa, vai Esqueça meu número, viu? Esqueça teu número, vai tá com a polícia daqui a cinco minutos Tu bota ovo em estrangeiro Tá pensando o que? Eu tenho vergonha na cara, rapaz Isso? Isso, Galinha Foca O que é vice, hein, Carniça? Ela é uma vice, Galinha Foca Alô? Alô não, sai direito comigo, tá vindo? Sai direito, ei, abracei, velho, onde? Aí eu tô com certeza a voz aí, abracei do ane, é, ouro, não serve, é, com onde? Respeita as coisas ali, abraço, ouro, não serve, é, com onde? Aqui tem binas, eu tô com certeza onde é Aqui já tem binas, viu, eu tô sabendo onde é isso daí, viu, filha da p*** Amanhã eu vou tapar em você, seu filho, não é? Foi, foi, Galinha Foca Viu, filha da p*** Mas, eu saia o mundo a muito Ai, amナência muito Ai, amiguinho, amiguinho Ai, 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 ai Ona, vem Excelente da p*** Pegadinha Tomozão Pegadinha Tomozão Aota, me siga, chama, chama, chama Eu vou ligar mais uma pegadinha Vou ligar agora Exato, Almeida Porque eu vou ligar pra Ela é news Ela é news Eu vou dizer que ela foi pega 例ã muito então Quando a pessoa vai fazer um esporte, faz isso, é uma antidote, se acusar não participa, né? Você é tomado um comprimido de esquerda. Olha, se for o quê? Às vezes você tiver tomado naquele canto também a coisa. A coisa, tudo que a coisa. Homem, buchos, tudo. Aí eu estava com a própria vara. É a Gualão, Gualão. Alô. Alô, como é que tá, senhora? Tudo bem? Tudo bem. Dona Elanilze? É. Tá tudo bem mesmo, Dona Elanilze? Tudo bem, meu Deus. Vamos ver se vai ficar até o seguinte, Dona Elanilze. A gente recebeu o resultado dos seus exames e a senhora foi pega no exame antidope. Antidope? Antidope de quê? Dona Elanilze, qual foi a substância que a senhora tomou antes de fazer esse exame? É? Não, meu filho. Eu tomo remédio. Eu não sei... Eu não sei a Mega... A Mega C... A Mega... A Mega 3? Mega C, né? E um remédio natural que é a unha de gato. Esse Mega 3, ele é uma planta, é? Ah, só de planta, não. Só a única planta que eu uso aqui, de vez em quando, é a tal da None. Ah, a Zanone, unha de gato, né? É unha, unha de gato. E qual é a outra que você usa? É? Unha de... Pera aí, deixa eu pegar aqui. O None, a unha de gato e o Garrado D. É remédio natural. Trânsito natural. Dona Elanilze, desse remédio tudinho, qual é a quantidade que a senhora toma? Eu tomo um por dia só. Um de cada um por dia. E pronto. Mas esse exame antidope, a senhora fez aonde? Eu não fiz antidope de nada, não, pai. Eu fiz exame natural de sangue, que eu faço de rotina todo mês. Mestre antidope, a senhora fez aonde? Em lugar nenhum. Se alguém fez no meu nome, não sou eu, não. Mas presta atenção, aí o exame que eu tô dizendo é o exame antidope. Não fiz nada de antidope, não, rapaz. Se alguém fez no meu nome, procure aí, não sou eu, não. Aí, pô, tem uma triste notícia que a senhora não vai poder participar de nenhum esporte das Olimpíadas. De jeito nenhum. Nunca fiz, nunca participé de esporte, nunca participé de nada, rapaz. Nossa, cê tá mentindo, dona Elanilson. Tê que tem aqui duas medalhas pra goelão, que é você, né? Você é muito descarado, vagabundo, com vergonha, rapaz. Se respeite. As medalhas pra goelão. As medalhas pra goelão. Assim não. Olha, tá aqui guardado. O que que tá guardado? Duas medalhas pra goelão. Dona goelão. Ah Nani, no rolo, é de novo não. Não rolo não. Liga, 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 liga. Mamãe, que planta é essa Nune? Nune é uma planta que tem que dar umas frutas deste tamanho aqui. Lá em casa tinha um pé, mas era muita sujeira e a gente cortou. Você é tão preguiçosa, levanta meus pés, anda arrastando as funelas. Alô? Alê, goelão, tá por aí, tá? O velhão tá dentro do seu c... Seu desgraça, seu vagabundo, filho da desgraça. Aonde? Tá dentro do c... De sua mãe, na tua c... De sua mãe, seu filho da desgraça, seu filho de uma c... Vai tomar no c... Seu descarado, vagabundo. Tu parece que também é goelão. Vai cagar, limpa a bunda, descarado. Mas cê tá na casa de goelão, aí. Tá na casa de sua mãe, seu descarado. Tu também é goelão? Descarado. Cala a boca, fala assim comigo, né? Cala a boca, ela morreu, quem manda em mim sou eu, descarado. Pela tua voz, tu também tem uma goelona que passa uma jaca inteira. Descarado, vagabundo, chifrudo, descarado. Caliço! Pela voz, ela nunca fumou uns cigarros. É igual a minha mulher, a Barroso. É igual a minha mulher. Homem! 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 Alô, Guelão, tá aí? Tá? Quem? É tu, né, Guelão? Da tua mãe, filho de uma égua. Esse Guelão não é da tua garganta, né? Da tua mãe, filho de uma égua. Tu já começou a te afiscurar de novo. Guelão é o c****** da tua mãe, co... Guelão, dê um arroto pra virar pelo avesso. Pra tomar em seu c******. Guelão? Tomar em seu c******. Pra virar pelo avesso. Pra virar pelo avesso. Pra virar pelo avesso. Pegadinha do Muzão. Pegadinha do Muzão. Começou na medida toda. Vamos ver se pega! E queima só meio cilindro. Que coisa! Eu vou dizer, agora eu ligar pra Brigitte. Brigitte. Dizer que ela tá com namorado virtual na internet. Ela faz parte do site. Ah! O relacionamento, né? Mamãe já ganhou muitos amores assim, né, mamãe? Cacemira? Eu gosto da coisa da Cacemira. Não, não, não. Basta virar por aí. Não, eu não. Hô, pô, pô! Hô, pô, pô! Ah, Nini! Hô, pô, pô! Hô, pô! tudo bom? Tudo. É Brigitte que tá falando, é? É. Brigitte, a gente aqui é do site de relacionamento pressão alta, que é pro pessoal da terceira idade, e a gente tá tendo essa conversa com você, mas fique tranquila que isso aqui é incompleto civil e ninguém vai ter acesso a essa conversa sobre o seu namorado virtual. Tem o quê? Você não tem um namorado virtual? Namorado? Sim, mas virtual que a senhora tem aqui no site, né? Que site? Que eu não sei nem o que é site. No site que a senhora entra de relacionamento aqui, que a senhora entra pela internet no celular. Eu não tenho celular, eu não tenho celular, a única coisa que eu tenho aqui é o telefone fixo, puro e mais nada. Eu não entro em site, eu não tenho site, eu não tenho internet, eu não tenho nada. Eu nunca coloquei minhas mãos. e nada disso. Mas não se preocupe não, dona Brigitte, tu precisa negar, ó, fique tranquila, porque é, é, é um namoro virtual, tá entendendo? Você tá num país e seu namorado tá em outro, tipo Dubai. A senhora deu uma risada, o que foi, hein? Eu deu uma risada porque eu, eu aqui, eu namorado em outro lugar e eu não conheço nada, eu não sei de nada, eu nunca entrei em internet, nunca entrei, nunca entrei em site, internet, tem nada na minha vida e eu não posso saber o que é. Nem vou pagar, nem tô devendo, nem entrei, nem vou entrar. É, mas tô na tonta, dona Brigitte, que a senhora tá um pouco nervosa, com raiva, né? É, porque eu não conheço, eu não conheço, olha, eu não conheço o site, eu nunca peguei no telefone, eu nunca peguei em internet, eu nunca peguei em nada de maneira nenhuma. Eu tenho pavor a isso. Daqui pra igreja, minha mão é daqui pra, 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 pra o altar. Puro e mais nada. Eu não, olha, nem o telefone, difícil, eu não, eu não ando ligando. Eu só recebo. Nem ligar eu ligo, de maneira nenhuma. Dom Brigitte, é porque esse site nosso de relacionamento, ele é rural. É um namorado vítual que a gente conseguiu pra senhora, foi um bode. Ele é a cara do seu ex. Oi, oi, você não faça dizer alguma coisa não, viu? Se a senhora não quiser o bode, por conta da caatinga, tem também um carneiro. É a vergonha, filho de uma p***, marico, viado, corno. Que louco. Você é que nem o meu irmão. Carmelho é mais cheiroso. Puro, né? Meu telefone aqui, sei lá, é fixo, puro. Só levanta a mão, volta, me engana que eu... Eu não vou ligar de novo, né? Não, não... Lega, 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 lega. Cê vê como o tarif de canil, cê tá apurado, disse que bode num fede. Num fede não, ó. Cheira um par de chiqueiro de manhã. É, já. Na jurinha patruzando. Alô? Eu tenho no Brigitte, a senhora diz, cega, não me fez comigo. Cadê o respeito, hein? Eu respeito você porque eu não tenho respeito, amém? Que palavras foi que cê dá isso aí? Eu vou chamar meu advogado que mora aí perto de mim que eu vou lascar com você também, viu filho da mãe? Eu não chamo advogado não. Espera aí, oi. Diga, diga o Veto que vem aqui, por favor, chegue. Diga aí que ele vem aqui, por favor. Venha. Esse advogado sabe que foi tu que ligou pra mim? Quem foi que ligou pra você, filho da mãe? Você querendo namorado virtual aqui na internet. Ei, namorado, filho da p... Diga a Veto que vem aqui, por favor. Vem aqui, para comigo aqui, aqui. Venha rapidinho, vá, vá, chegue. Diga aí que vem aqui. Peço desculpa, minha senhora. Minha senhora o quê? Pedir desculpa o quê, filho da mãe? Qual é a desculpa que eu vou lhe pedir a você? Dinhorão se desce no telefone. Dinhorão se é sua o quê, caba sem vergonha? E seu namorado virtual? Namorado virtual é a p... de pariu. Dona Brigitte, a senhora não sabe o que é educação, não? Não, eu não sei que é educação, não. Eu não sou educada, não. Nasci pra ser educada, não. Eu nasci pra ser uma educada. Pois esqueça o meu número, tá ouvindo? Você... como é? Esqueça o meu número, nunca mais liga pra mim, tá ouvindo? Você... e liga pra mim o quê, filho de uma p... de conheço? Nem você me conhece? Você sabe da quem sou eu? Nem eu sei quem é você. Vou dizer o bode que o senhor não presta. Desocupado. Vá procurar o que fazer, vá lavar roupa. Isso, você tá pegando pesado, viu? Eu pego mais pesado do que isso aí, quer ouvir mais? Não, diga o bode que é seu namorado. Pois então filar, se você lasca, se você quiser, vá. Filho de uma mãe. Você devia ter mais educação, viu? Que educação, que nada cachorro da molestra. É... Qual é essa educação? Você não era mais pra estar atrás de namorado não, viu? Não, não é mesmo não, de maneira nenhuma não. Cachorro. Não é cachorro não, é um bode. Ele não quer mais tu não, que diz que tu já é coroa. Nasce embora, filho de uma p****, vá dar seu r**** pra quem você quiser, é lascado. É... Viado safado. Viado não. Você é mais que um viado. Você já passou de viado, sem vergonha. É... Você não é mais um, você é uma, você é vergonha. E a caatinga do bode. É... O diabo passou de bode, velho. Calma. Tá, tá, diabo? Pequ Europolusão! Pequ Arminha Solucão! Pequ Equ in я Solucão! Eu vou ligar agora pra Klaviano. Klaviano. Dizer que a gente vai entregar uma obra de arte na casa dele no domicílio. Oi, Klaviano. Uma obra de arte é assim, a pessoa quando abra aquilo é uma arte. Tem uns que faz o simb da Nike, tem uns que faz um cup cake, né, aqueles bolos de chino. Tem uns que parecem furros, velho. É um que faz uma parte de uma parede de um edifício. Quem é um artista? Tem muita gente alguma dessas. É um homem, 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 é um homem. Oi. Alô, é Clabiano? É. Clabiano, eu tenho uma encomenda para deixar aí, eu posso deixar que era? Para deixar onde? É uma obra de arte, né? Não sei se você está sabendo. É para pegar, é, vocês vêm entregar agora? Se você quiser em casa, a gente assim agiliza para entregar logo. Vem de onde essa obra? É uma obra de arte, agora como é sua, você deve saber de onde é. Minha? Sim. Não, não estou sabendo nem disso. Mas se você vai com o seu endereço, com o seu nome, com o CEP, você pode ser a sua. Pio não tem o nome da pessoa, não? Não, não é Clabiano o seu nome? É, mas eu não pedi obra, não. Mas é uma obra de arte, o senhor fica e depois se acerta com quem fez. Meu amigo, eu vou ficar com o negócio sem eu pedir, mas onde é que eu vou ficar com o negócio sem ter pedido? Mas Clabiano, você recebendo essa encomenda, fica mais fácil sem estar em contato com o artesão. Eu vou receber um negócio que eu não pedi, rapaz. Leve de volta quem mandou para você, entrega quem não entregou. Mas Clabiano, será que não foi alguém da sua casa que pediu no seu nome? Aqui não. E essa obra de arte, é de quem? Você procura e sabe aí quem é, está no nome de quem e pronto, aí o cara sabe quem é. Mas Clabiano, pode ter pedido no seu nome ser de outra pessoa aí da sua casa. E como é que vai ser de outra pessoa da casa e não veio com o nome? Que obra é essa que ninguém sabe? A obra, ela está aqui dentro do banheiro público, que descara aqui na privada, essa escultura, eu vou mandar para você. Vai tu, mano. O c****, papai. É de giro e mão, está bem amarelinha. Eu não vou ligar mais novo, não vou nada. Liga, 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 liga. Mas a senhora tem uma bitola bem larga, né? Eu fui mostoloso. A tua bitola é maior do que a minha. Home, home, home. Alô? Eu vou deixar aqui o endereço para a pessoa que obrou deixar aí pessoalmente. E por que você não deixa o c****, seu viado? Você está com a fala de viado da bexiga. É bom que vai juntar a mosca. Você é um fresco, seu filho de c****. Ah, você me respeita, está ouvindo? Respeito você, seu filho da c****. Clabiano, eu já vi uma obra tua, tu também nem esses arrochados todos não, viu? Meu amigo, você quer me conhecer, vem aqui que você sabe quem eu sou, seu cachorro. Eu vou aí, viu? Venha para cá para você ver, meu amigo. Rapaz, eu vou. Rapaz, venha, venha, meu amigo. Eu vou mesmo. Está aí. Ah, já está com medo, né? Estou com medo, não tem medo de homem não, velho. Fala no velho, vai procurar fazer, limpa aí o velho, o rosenildo. É, meu amigo, eu já estou com a minha vida feita, vai fazer a tua, filho de c****. Ei, Clabiano, me peça desculpa, rapaz. Ai, tu, mano c****, rapaz. Eu pedi desculpa a ninguém, não devo satisfação a ninguém não, rapaz. Tu vem gostar tanto dessa obra amarelinha, toda de gira e mú. Ah, vai procurar o que fazer, rapaz. Togou a rosa? Uma obra, uma obra ítima, irmão. Ó, ítima, irmão. Me ingene, olha. Caríssima. Tu é preto. E é caríssima. Eu não vou, não. Eu não vou, não tem de novo, não. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Minha obra, a grossura. Ih, olha aí, olha aí, olha aí. Alô? Alô, da casa, Clabiano, é? É. Ô, tu tem como receber a obra de arte no lugar dele? Que obra? A obra é um cocô de um cachorro que serve de enfeite. Assim ela você manda pra sua mãe. Achei de taroço de milho. Bom, bota na c**** de sua mãe. Ô, meu, bota a sua obra onde, hein? Ô, meu, eu já disse a você onde você vai botar essa obra, sabe? É no seu pinico, é? É no c**** do seu. É no c**** do seu. É no respeito. Apoia e me respeito também, viu? Vamos por assim. Ninguém quer essa obra de arte. Ai, rendaria. Muito perigosa. Ô, eu vou dar muita moça. É no c****. Que coisa é obra de cachorro dá sorte. Dá sorte. É pro cachorro. Ô, 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 ô. Alô. Ei, a gente descobriu que tu obra um quilo e meio dá pra encher uma lata. É, não é? É. Tu é tão frouxo. Ei, aqui ninguém gosta de fresco, não. Procura um rometa c**** do seu c****, viu? Por que que a polícia já já lula? Chama, chama, chama que é grande. É o seguinte. Eu vou olhar agora pra o dedo. Exatualmente, doutor. Eu vou dizer que ela tá com dificuldade de vestir uma roupa. Aquelas calças de leque, aquelas calças leg. Que é bem justa, sabe, arrotada? Bem justinha. Que ele ali passa uns dois dias pra botar. A mamãe só sai com essas roupas de academia agora, né, mamãe? Arrochadinha. Ela tem. Soltar uma bufa só sai no outro dia. Arrochadinha. Ela é conhecida como papeira. Vixe, mano. Homem. 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 Alô. Alô. É Dona Aldete? É. Dona Aldete, a gente trabalha ajudando as pessoas que compraram calça muito arrochada, essas calças leg, de laica, muito apertada e não consegue vestir. Aí, como a senhora pediu ajuda da gente, a gente tá indo na sua casa e ajudar a vestir essa calça arrochada. Como é? Fique no jeito aí que a gente chega já. Que conversa é essa? A gente tá indo pra lhe ajudar, porque você não tá assim conseguindo vestir a roupa, né? É. A senhora não tá certo não. Eu não tô conseguindo vestir a roupa? Exatamente. Aí, você não tá querendo o auxílio da gente aqui da loja, né? Será que eu vou chamar minha filha? Não, Dona Aldete, precisa não. Fique conversando. Existe o rapaz. Ah, eu tô com o pessoal aqui falando pra mim. Alô. Ô, porque a sua mãe, Dona Aldete, pediu ajuda da gente pra conseguir vestir uma roupa, não foi? Não, não. Mas, não, mas não foi esse número, não. Minha mãe não trabalha com roupa. Não, não é trabalhar com roupa, não. É porque ela ligou pra gente pra que a gente fosse aí ajudar ela a vestir uma roupa. Tá muito arrochada. Então, o que que a senhora ligou pra ele? Lord C10 de Jucurutu. O Padim dos Paredões. Eu acho melhor você confirmar esse número. Você tá ligando o número errado, alguém lhe deu o número errado. Nem que seja um númerozinho, porque não é dessa casa essa pessoa que você tá procurando. Eu tenho certeza. Pois eu passei pra Dona Aldete, porque como tá aqui no nome dela, tem que ser com ela. Quer dizer que tem o nome dela aí, é? É, por favor, deixa eu falar com ela. Fala. Aonde é? Aonde é? Ele pergunta o que ele quer. O que a senhora quer? Eu quero lhe ajudar a botar essa calça rochada, papeira. Com uma conversa? Com essa calça de lata, fica igualzinho a papeira. Papeira? . Papeira? . PAPEIRA! . . . . . . . E tu é incrível? Fique estufado, não? Igual, aí só falou certo. A papeira, ela estufa. É igual sapo quando a gente joga sal. Olha essa. Eu não vou ligar de novo, não. Essas caixas de lega, rocada e ginástica. Exatamente, doutor. Parece tudinho. Que ajuda, mamãe. Alô? Pateira e a calça. Chega fica papuda, né? Ah, pra baixa da égua. Você tá me fazendo hora com a minha cara e me respeite que eu tô... Respeite comigo, viu? Respeite também. Faça o talco que a gente vai vestir a sua calça. Ah, pra baixa da égua. Deixa que me esfriambar, viu? Sabe quem tanto tá fazendo hora comigo? Quanto tu bota essa calça de lycra? Quanto tempo pra tirar depois? Você quer fazer hora com a minha cara? Você é beca? Foi a cara de pateira mesmo. É na cara da mãe. Tu não é pateira, né? Da tua mãe? Ah, deixa de falar de mãe e me respeite. Pai, me respeite também, seu caba ruim. Tô respeitando, pateira, eu sou um homem. Eu que você é seu homem, eu sou um homem malandro. Você é seu carniço com a calça eléctrica. Ei, mano. Eu não vou ligar de novo. Eu não vou ligar de novo, não vou ligar de novo. Mulher de carnião, ela é... Ai, o pai é o de Edges. Homem, homem, homem. Homem, homem. Alô? Ei, quando bota calça leg, é pateira ou é cachumba? Da sua mãe, filho de uma égua. Cê ganhou, cê. Eu não vou ligar de um gasto assim. Calma, mãe, será que o tamanho é mesmo da égua, cara? Pegadinha do Luzão. Pegadinha do Luzão. Não para, não para. Hora da pegadinha mais. Uma pegadinha, vou ligar agora. Malviu, já. Exatamente. No Brasil, lembrando, cês podem mandar perguntas. Grava aí a pergunta no microfone do celular pelo meu Zap Zap. Mande pra cá que eu respondo na hora. Feito caldo de cana. É o 1 do 5. 9-9-8-4-6-9-6-9. Exatamente, doutor. 6-9-2 vezes. Eu vou ligar agora pra Otávia. Otávia. Eu vou dizer que é de um laboratório que ela vai receber dinheiro pra contrair a febre Tifoide. Tifoide? Tifoide? Essa febre? É a pior que tem. Tem a febre do rato, mano. Morrer e alenhar. A gente vai dar dinheiro pra ela pegar uma doença. Calajama. Qual é essa febre? Qual é? Peck Floyd. Olhe! 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 Alô! Alô! Queria falar com Otávia? É eu mesmo! Opa! Tudo bom, Otávia? Tudo bom, meu filho. Você? Otávia! A gente tá aqui do laboratório e a gente tá fazendo algumas pesquisas com seres humanos e a gente paga para a pessoa pegar a doença. Quanto é que você gostaria de ganhar para pegar uma febre que fode? Misericórdia! Oh, assim desse dedo montou assim, eu não queria essa febre. Oi? Ah, febre! Não, mas é uma febre que fode, né? Febre comum, não. Eu sei. É da Chica, é? Chica? Não, não, não é da Chica, não. Ah, um desse laboratório que eu nunca fiz cadastro nenhum, não, meu filho. Não é eu, não, que eu nunca fiz cadastro nenhum. É do laboratório central. Quanto é que você cobraria para pegar a doença? Não, meu senhor, eu não quero, não. Eu não cobraria nada que eu não quero essa vacina, não, Deus me diga. Mortar! Então, por que o senhor botou o seu nome para testar a vacina e agora não quer? Eu que botei, Deus me defende. Eu nunca fiz cadastro em quanto nenhum. Nunca quer, tem? Oh! Que sim, não, meu senhor. Não fui cadastro em lugar nenhum, não. Oxe! Pois você botou o seu nome e traz doença aqui para testar. Que era a calajá, a ipinja e canina e a febre que fode. Eu botei, não, menina. Eu não botei nome em quanto nenhum, não. Porque eu nunca fui cadastro em lugar nenhum, não. Oxe, pronto. Agora danou. Certo? Eu estou doida. Eu nunca fui cadastro em laboratório de ninguém, não. Como é que eu ia fazer? Como é que tem meu nome lá se eu não botei nome em quanto nenhum? Pois aqui tem seu nome no cartão da vacina e tudo. Ah, pode ter botado pra lá. Mais ou menos não botei e tchau. Não, antes de dar tchau, só confirma se teu nome é Parafuso Frouxo. Parafuso Frouxo. É a chica. É a chica. É a chica. É a chica. Não é tomar na espoleta. Tem algum perigo? Tem algum perigo monstro que é lá dentro da espoleta. E dói, eu não vou ficar de novo não. Liga, 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 liga. Mas tem tanta intimidade que chama a chica de chica. É a chica. É a chica. É a chica. É a chica. Alô? Ei, amigo, vocês vão perder aí a vacina porque estão mentindo aqui pro cadastro, viu? É do caso porque ninguém fez nada? Pois no lugar de atras, eu vou aplicar uma inversão na sua tripagateira. Coloca no... Não é por que eu colocar a... Do jeco no... Do jeco no... Que ignorante, safado. Ó, vai estar misturando, né? Não, não. Você que se... Telefona para cá. Nós não quer. Nós não fizemos isso. Não. Chá e pronto, não é pra estar conversando, não. Vamos colocar um botão, porque sua teca está muito derrubada. A sua está murcha. Tá bom colocar silicone nos teios. Ah, vai cheirar assim, nós não quer, pronto. Chá e pronto. Não, é colocar silicone nas tetas. A senhora podia usar silicone. Não é só que serve silicone de carro na mamãe, porque ela parece um ônibus. O porro bruto. O porro bruto. Será, hein? Esse povo tá tão bruto na mamãe. Homem, homem, homem. Eu quero saber de quem é. Alô? Opa, minha senhora Otávio falou com a senhora sobre a injeção? Injeção de quem? Injeção, por ser deixado de ser parafuso frouxo. Eu queria saber quem era que eu ia denunciar, viu? Agora mesmo. Posso aplicar a injeção aí no seu imbigo? Aplique... em sua mãe. Mas tá, ela disse que tem que ser em você. Deixa eu ver. Eu vou passar aqui pra uma pessoa. Ela disse que o que é que você faz? Não, você não. Alô? Parafuso frouxo? Respeita, caba-se é vergonha. Você tava falando com a senhora de idade, viu? Na sua casa não é de parafuso frouxo? Na casa da p**** que lhe pariu. Que intimidade é essa? Tu não é nem minha parente. Não, e eu não sou seu parceiro também não. É... Vai passar um viado pra ir aplicar a injeção nele? Eu vou aplicar a minha xaveca. Foi ela que ligou pra mim. Ela não tá ligando pra tu não, vagabundo safado. Vai passar o que fazer. É... 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 Dá de p**** que ele é vagabundo, tá? É... 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 O que é? O que é não. Traque bem e minha tenda direito. Poxeiro, é aparentando, faça pavão não ligar pra cá, viu? Eu botei injeção no teu parafuso frouxo? T... Sua mãe, safado! Respeita a polícia! Respeita o quê? Isso é algum moleque ruim que faz isso, viu? Tu também tem um parafuso frouxo? Faça favor, não ligar mais pra cá, viu? Eu sou homem direito, eu tenho família, viu? Oxê, mas menino, isso eu tô sabendo de família de ninguém. Tu quer uma chave de fenda pra apertar esse parafuso? O que dá por isso? O policial vem ali, viu? O menino já foi chamar o pai dele. Eu vou passar pra ele, viu? Eu não passo em não, que é brincadeira, viu? Pode brincar com sua mãe. Desse jeito aí você brinca com sua mãe, viu? Mas foi você que ligou pra mim, eu trago a injeção. Mas foi o cão que ligou pra você, não foi aqui em casa não, viu? Que aqui é toda ligando pra vagabundo, não. É injeção de febre que foge. Não é mulher brava. Mulher e fome. Febre que foge. É gadinha do musão. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto